Boa tarde a todos os ouvintes, graças a Deus, nossa amiga aqui teve a sorte de ser contemplada com a Moto Zera e é isso, essa grande premiação da Associação dos Comerciais de São Felipe que continue crescendo e para o ano, se Deus quiser, fazer com premiação maior ainda se Deus quiser, quem sabe não pode vir um carro para o ano e aí vamos trabalhar pensando nisso e para o desenvolvimento do município cada vez mais fortalecendo o comércio local Como é que é começar 2020, está de Pop Zera, né Galícia? Olha, é maravilhoso, é uma sensação que eu nem tenho palavras para falar agradecer primeiramente a Deus, que ele concedeu, a Lucas pelo comércio e também a Associação São Felipe, pela promoção e que para o ano, como o Lucas falou que seja um prêmio melhor, não só para mim, mas para quem tiver sorte, que sabe um carro Para apostar agora, motivar a galera da Associação para poder botar uma premiação maior no ano que vem Isso, isso, juntar aí, e se Deus quiser, associar mais comerciantes que não se aderiram ainda se aderir porque com certeza fortalece mais o comércio, entendeu? O comércio local e fortalecendo assim, melhora para todo mundo, entendeu? Melhor desenvolvimento para a cidade inteira A gente já foi na Rádio Exposição, o Calga não mudou, queria acrescentar também, fique à vontade A Rádio também tem a grande parcela de benefício dela, né, para o nosso município você com o seu trabalho ótimo aí, passando as informações precisas para toda a população são felipense e também, né, assim, que ela venha também a melhorar, todo mundo tem que melhorar cada vez mais e eu sei que seu intuito é esse e com certeza o seu trabalho está sendo ótimo também, bem realizado O senhor de Gorete também, principalmente para motivar a galera, né, Gorete, para 2020 e aí, o agora é PopC, deixa só uma mensagem de motivação também para a população de sofrer nesse momento Eu falo o pessoal para não deixar de comprar no nosso comércio, né e agora com essa possibilidade, né, dos sorteios que está tendo todo ano e sua rádio também, que tem uma divulgação muito boa e eu só tenho a agradecer que esse ano seja de só felicidade e realizações Obrigado! 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 Obrigado!